Olha o que aconteceu na vizinha cidade de Ibiporã. Três pessoas precisaram de atendimento depois que o motorista perdeu o controle do carro. Infelizmente, foi literalmente pra vala. Um buraco fundo ali existente, rapaz. Ao invés de passar pela ponte, ele acabou se perdendo ali e acabou, infelizmente, caindo lá. Os socorristas do SEAT precisaram ir pro local pra dar atendimento às vítimas. Os socorristas do SEAT foram prestar atendimento a três vítimas que acabaram caindo com o veículo Gol dentro de um rio que passa ali na estrada do Balneário Tibagi. Soldado Vieira, na chegada de vocês ali, como é que estavam essas vítimas? Bom, Gerson, duas vítimas ali do sexo masculino, né? Uma do sexo feminino, consciente e orientado. Mas a vítima do sexo masculino, condutor com a lesão mais grave ali, com a orelha dilacerada, né? Ele perdeu o membro ali, com sangramento ativo, mas nenhuma outra lesão. A vítima do sexo feminino ali, ela apresentava uma lesão, uma contusão, fratura fechada em membro inferior direito, na região do joelho. E a outra vítima ali, um homem, na verdade, escoriações leves, mas sem nenhuma lesão. Alguém chegou a relatar o que teria acontecido ali pra eles caírem dentro ali do rio? Segundo o motorista ali, passou um animal na pista, ele foi desviar e acabou entrando ali e colidindo com a parte lateral da pista ali, caindo no buraco ali na ponte. Soldado Vieira, muita sorte, né? De eles não terem caído dentro do rio ali mesmo, né? Apesar de ser raso, mas a altura ali era grande. É, Jeffs, com certeza ali é uma cinemática grave, né? Então a gente pode considerar ali que as três vítimas tiveram muita sorte, principalmente a vítima ali que não teve nenhuma lesão. Agora, a polícia militar também estava ali no local ajudando vocês ali, né? Sim, na chegada da nossa equipe ali já havia algumas viaturas da PM ali, sinalizando também um local bem escuro e difícil acesso. E isso facilitou também o nosso trabalho ali, o nosso atendimento às vítimas. Local de pouco movimento, mas que sempre acontece acidentes. Atenção principalmente, porque no momento chovia, né? Com certeza ali é um local escuro também, né? Se a pessoa não se atentar ali, ela pode acabar colidindo ali na parte lateral da pista, como aconteceu, e chegar até cair o veículo ali na ponte, como já aconteceu outras vezes. Esse não é o primeiro veículo, então tem que ter atenção, principalmente estradas rurais, né? O cuidado tem que ser redobrado e principalmente situação de chuva, como aconteceu. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Cristo Rei? Sim, as três vítimas encaminhadas pela nossa equipe do SEAT para o Hospital Cristo Rei.